Fala pessoal beleza então hoje eu vou tentar mostrar para vocês a tralha que eu uso para como é chamado aqui no Japão SLJ que quer dizer super light jig ou é pescaria com jig pequenos assim de tamanho né bom aqui nessa parte são as iscas de tango estênio é um material que com o corpo pequeno ele consegue um peso bem razoável um exemplo uma isca dessa desse tamanho aqui 100 gramas né e assim por diante eu recomendo usar a isca conforme a maré se a maré estiver correndo bastante você usa as mais pesadas se a maré estiver mais devagar você pode ir para as menores ou se ela tiver os peixes estiver batendo na isca desse tamanho aí você persiste na isca no tamanho exato que aí que os peixes estão batendo bom praticamente os jigs são esses os formatos do jig muda muito o trabalho da isca um exemplo é essa aqui é uma isca de ação meio rápida e você precisa dar um pouco de ação movimento na isca e essa aqui já é um slow jigging é só para você enrolar você desce até o fundo e sobe enrolando e vai alternando a velocidade até o peixe começar a bater essa aqui ela vem trabalhando assim ó então essa não é só você descer a isca se der para você jogar um pouquinho para frente e vir trabalhando ela ela dá um resultado muito bom o interessante dessa isca é que os dois lados dela são diferentes ela dá um resultado bom com a maré quase parando e outro exemplo bem fácil de dar essa isca aqui ó essa isso aqui ela tem esse formato porque ela pode reparar ela tem uma ranhura aqui então assim que você joga lá na água a isca vai virar e virando ela vai descer assim batendo no fundo você trabalha ela normalmente mas ela pode pegar na caída justamente por isso que essa isca tem essa ranhura e esse formato para ela quando ela cair na água ela automaticamente virar e trabalhar na caída também essa isca é muito boa referente a cores e tamanhos na medida do possível se der para você ter uma variedade de tamanho de cor é melhor porque você pode ir trocando até acertar que o peixe está batendo aqui você pode ver que tem muita isca repetida nessa cor prata e glow é que lá em fukui é que mais dá resultado porque lá tem bastante uma lula pequenininha que se chama rotaru iká essa isca ela imita um rocaro rotaru iká que ela é meio fosforescente então quando o peixe vê esse tipo de isca ele ataca bem principalmente nessa época que é a época do rotaru iká e eu recomendo que uma isca que você mais tem sucesso que você compre pelo menos uma ou duas de reserva por isso que tem repetido porque na época é difícil de achar fora de época você acha vontade então eu recomendo quando tá fora de época assim você vai lá compra uma ou duas de reserva que isso aí vai te ajudar bastante porque chega a época todo mundo compra e não tem os formatos né e por exemplo que mais pega que eu tenho resultado é essa essa é essa aqui é essa aqui em geral elas batem trabalha muito bem agora ultimamente ele tá batendo bem nessas duas aqui ó só que aí para pegar o ao mono né os peixes verdes né aqueles que precisam precisam de uma ação mais rápida precisa de uma ação mais rápida aí essas duas pega muito bem essas Tg Beito Tg Beito da Daiva também comigo eu consigo pegar só a U também e aí bom essas aqui e quando a maré não tá correndo tanto bom eu que sou pobre não dá para ficar perdendo isca de bobeira então é tipo assim uma uma isca dessa que é da mesma marca dessa dá para comprar três dessa porque aquela aquela é uma isca porque aquela é de tango e essa aqui não então quando a maré não tá correndo muito eu uso essas que não é de tango estênio que seria um terço do valor dessas então é bom você ter também uns algumas isquinhas assim porque geralmente pode bater baiacu pode bater sororoca sororoca essa gote né e isso aí corta a linha você acaba perdendo isca e você perder duas isca dessa dá vontade de chorar né pelo menos no meu caso bom líder eu uso o que for carbono 4 Vara eu uso essa varinha aqui ó uma catalina é para light giguinho também e uma carretilhazinha mil e um hg né nossa giga já tá velhinha mas ela aguenta bem então a linha nessa aqui eu uso multifilamento 1 então tem 300 metros aqui se você engatar um peixe grande é você pescando com esse tipo de equipamento você pode engatar um peixinho pequenininho assim ou peixes como semana passada ultrapassaram de 10 quilos então é bom por mais que a linha seja fina o equipamento e o equipamento ele te deu uma condição de trabalho para você trabalhar tranquilo né essa no caso aqui você fica de boa pegou você regula a frição você sabe do seu equipamento você controla a embreagem para o peso da do limite da sua linha e assim vai dá para você trabalhar de boa agora quem não gosta de pescar com carretilha e eu também peço com molinete eu uso um molinetinho 3000 e essa vara aqui a grápia da shimano ela é tipo a vara de entrada para light gigging então ela é uma varinha barata é uma versão tipo a versão de entrada dela eu só uso só compro varinha barata porque é porque é melhor você ter uma vara de entrada né a varinha mais barata do mercado porém a último modelo que ela já vem com uma tecnologia né já vem com um passo à frente do que você comprar uma uma top de linha da versão passada no caso aí você vai pagar caro e você comprando uma modelo novo da versão de entrada você vai estar ali custo-benefício ótimo por isso que eu uso só varinha baratinha quebrou compra outra que manda arrumar nada já compra outra você pode confiar 100% no seu equipamento beleza bom na maioria dos vídeos que eu padei uma parada de postar os vídeos porque os amigos né que ficam reclamando ah pô você coloca vídeo no youtube fica mostrando o nosso ponto e tal vai vir muita gente pô o cara ter ciúmes do ponto a opinião minha me leve a mal é a mesma coisa o cara que tem ciúme da mulher não se garante pô o cara tem que ir lá pô o mar é grande dá para todo mundo se divertir mas eu devagarzinho eu vou voltar colocar meus vídeos aí por enquanto eu vou colocar esse vídeo aqui para ver se ajuda alguém assim que está começando aí não sou nenhum um expert no assunto mas eu estou mostrando esse equipamento para vocês porque de vez em quando perguntam para mim e é um equipamento que está dando resultado você equilibrar um segredo é você equilibrar tudo né equilibrar a capacidade da vara a carretilha a linha que a vara trabalha melhor e o peso da isca também vem especificado na vara você trabalhando dentro desse padrão tem um peixinho ali vai ter bom resultado aí é só a sua habilidade né com controle de controle de frição controle de trabalho né e bom se eu consigo qualquer um consegue não tem segredo legal bom espero que eu tenha ajudado alguém porque eu sou ruim para explicar as coisas assim pelo menos aqui eu tô mostrando as vezes fora explicação pessoal olhando já entendo beleza fica aqui meu abraço aí para todo mundo boa sorte boa pescaria para vocês e é isso aí bom